Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês. Galera, estamos aí pra mais um vídeo pra falar um pouquinho de notícias, né? Novidades aí pra vocês a respeito do Xbox. E hoje tem também aí um assunto que não tem lá muita relação com o Xbox, que é sobre o Spider-Man. Sim, tem uma nova notícia sobre o Spider-Man aí. Não é muito boa não, mas a gente vai trazer pra vocês aqui também, beleza? Mas o restante das notícias são sobre a nossa querida plataforma de jogos, o Xbox. E claro, eu vou dar a minha opinião e quero que você que está me ouvindo aí também deixe a sua opinião aí nos comentários, beleza? Vamos começar falando aqui ó, pesquisa revela que o Xbox Series S é o console mais procurado pelos brasileiros nesta Black Friday. Galera, eu quero aproveitar essa notícia aqui, tá? Dizer pra vocês o seguinte. Você que tá querendo comprar um Xbox One, cara, se você puder, não pegue o Xbox One. Já vai pro Xbox Series S. Por quê? Porque todos os jogos do Xbox One rodam no Xbox Series S. É muito importante vocês saberem disso. Além disso, você tem acesso a quatro gerações de consoles em um único console se você pegar o Xbox Series S. Que você vai ter os jogos do primeiro Xbox, do Xbox 360, do Xbox One. E vai ter também aí, né, jogos do Xbox Series S quando lançar novidades aí, beleza? Tem até alguns jogos que só rodam no Series S, mas é muito pouco. Acho que deve ter, se tiver uns dois ou três, é muito, tá? Então, aumentou a procura, cresceu 131%. E galera, quem tá procurando o Series S tá sendo inteligente. Inclusive foi essa estratégia da Microsoft que também foi muito inteligente. Que foi o quê? Ter um console robusto, um console de peso que é o Xbox Series X. Para vender para os entusiastas, para as pessoas que tem TV 4K e tudo mais. E faz aí um console menos robusto, com hardware um pouquinho mais tímido. Mas que também traz o desempenho de nova geração. Suprindo assim, né, a questão dos preços das pessoas que às vezes não tem nenhuma TV 4K. Para que eu vou querer um Series X se eu não tenho nenhuma TV 4K para jogar? Eu não tenho isso, não tenho aquilo. Meu, meu, vamos dizer assim, o meu setup em casa é meio limitado, né? Muita gente pensa assim e acaba optando pelo console mais barato. Até porque nem todo brasileiro, por exemplo, vamos citar o Brasil aqui. Nem todo brasileiro tem 5 mil reais para dar num Playstation 5 ou num Xbox Series X. Então, o Xbox Series X sai sendo uma grande sacada da Microsoft. Tanto para ela, que investe menos para construir o hardware dele do que investe no Xbox Series X. E acaba podendo vender mais barato. Quanto para nós, consumidores, que acabamos optando pelo melhor custo e benefício que acaba se tornando o Xbox Series X pelo valor do console. E também por ele ter aí o Xbox Game Pass e tantas outras qualidades aí, promoções semanais e tudo mais. Que nos oferta grandes jogos a um preço bem barato, bem reduzido. E isso é bastante importante também. E galera, aqui está uma lista, né? Que fala sobre o aumento, ó. O Buscapé, assistente de compras inteligente, constatou um aumento de 131% nas buscas de consoles em geral, né? Consoles em geral, do dia 15 de outubro a 17 de novembro. O site trouxe para a gente também, né? Uma lista aqui com os jogos mais pesquisados e os seus respectivos preços, né? E nós temos aqui o Xbox Series S assumindo a ponta. E ele chegou a custar aí, ó, R$2.081 agora no início de novembro, mano. R$2.081. Quando você olha, né? Por exemplo, o PlayStation 4, ó. O PlayStation 4 Slim aí, ó, de 1TB, né? Está custando R$2.699. O PlayStation 4 também aqui, ó, mais acima de 1TB sem HDR, é isso? O PlayStation 4... Ah, sim, o Slim e o normal, ó. Os dois PlayStation 4 custando R$2.499 a R$2.699 ou R$2.525 aqui, que é o preço mais baixo, né? Mas você tem o Series S chegando a custar R$2.081. Quer dizer, você está na nova geração, né? Mais barato do que você estaria se você fosse para a geração antiga já. A geração que está ficando para trás, que o PlayStation 4 já é um console da geração passada, né? Então nós temos aí o Xbox Series S assumindo a ponta, né? Nas pesquisas aí, o povo querendo comprar. Nós temos o PlayStation 5 em segundo lugar aí. Está caro pra caramba, mas até que está em segundo lugar. Está tomando boas pesquisas também. A galera está interessada em comprar o PlayStation 5, né? Aí vem o console da Nintendo, os dois da Sony lá do PlayStation 4. E aí vem o Series X lá embaixo, né? Então a gente começa a observar, galera, que há uma intenção muito grande de compra do Xbox Series S. Talvez algumas dessas pessoas, né? Que já tem o PlayStation 5, por exemplo, ou o PlayStation 4, também tem interesse em ter um Xbox Series S. Muito provavelmente, talvez por isso, está tendo um aumento também de busca aí pelo Xbox Series S, beleza? Galera, também aqui temos uma outra notícia importante. Vaza os jogos dos Games with Gold de dezembro. Vocês sabem que eu não sou de trazer esses rumores aqui, mas desta vez, segundo o site GameVício aqui, né? Quem está trazendo pra gente isso daí, ó, é o usuário Bill Can, do Dell Labs, né? Que vazou corretamente os lineups da PlayStation Plus pra setembro, outubro e novembro. O cara acertou três meses consecutivos aí, tá? Do PlayStation Plus. E agora ele está falando, está trazendo os palpites dele sobre os Games with Gold aí de novembro. Que segundo ele são o The Escapist 2, né? O Trópico Penultimate Edition, né? E nós temos também lá no 360, segundo ele, o Arx Must Die e o Unsunade Twisted Shadow Planet. Esse daqui me deixou em dúvida, porque esse jogo já foi Games with Gold lá atrás. Será que a Microsoft vai repetir os Games with Gold? Se eu ganhei um jogo indie de Xbox 360, tá, pessoal? Esse jogo já ficou de graça. Eu sei porque eu tenho ele, eu peguei na Gold. Tá, então, essa lista talvez no lugar desse jogo aqui venha outro, né? Talvez ele acerte algum aqui, ou talvez esteja totalmente errado. Não sei. O vazamento é provável, né? Que se torne realidade, já que o cara tem um histórico aí de grandes acertos, segundo o próprio site relata aqui pra gente, né? Então vamos ver o que que vai acontecer aí, beleza, galera? Mas não acreditem que isso aqui é verdade absoluta, ok? Pode ser que dessa vez o cara erre aí, não sei. Mas tá aí. Será que são esses os jogos? Se forem, sinceramente, ao meu ver, né? Esse Orx Must Die eu queria jogar. Ao meu ver, é um mês fraco. É um mês relativamente fraco, tá? Embora Trópico também seja um jogo que a galera curta pra caramba. Os demais ali, sinceramente, o Insanely to this Shadow Planet eu achei bem ruinzinho, tá? Não curti não, mano. Embora ele seja reconhecido e tudo mais, eu, pra mim, pro meu gosto, não gostei. Bom, vamos então pra próxima notícia. Antes da notícia bombástica que eu vou deixar no final, vamos falar um pouquinho de Spider-Man. Ao contrário das outras expansões de Marvel Avengers, a de Spider-Man não trará qualquer missão de história adicional. Galera, que vergonha, né? Que vergonha. Então, pra que colocar o personagem só pra ter mais skin pra vender? Só pra ter... Ô Marvel Avengers, pelo amor de Deus, né? Ô Crystal Dynamics, colabora com a gente. Eu sei que eu ganhei o jogo da desenvolvedora, né? E tudo mais, mas... Pera aí, não é por isso que eu vou aceitar certas coisas. Eu acho assim, todas as DLCs gratuitas, expansões gratuitas que vocês colocaram no jogo, vocês venderam conteúdo dela, certo? O Spider-Man não será diferente. Eu entendo o que eles vão falar aqui, mas eu não concordo, ok, galera? Vocês já vão entender o porquê que o Spider-Man não terá modo história. Isso é culpa da exclusividade. Isso é culpa da exclusividade, eu entendo. Mas então, mano, já deixa claro desde o início. Já fala desde o início. Ó, a gente só vai pôr o personagem. Não vai ter historinha, não vai ter nada. Porque eu mesmo tava esperando uma história, né? Tava esperando que tivesse uma missão de história ali e tal adicional. E não vai ter, segundo a matéria aqui pra gente, tá? Que de acordo aí com a própria IGN, parece que ofereceu essa informação, né? Mas aí diz que não incluirá nenhuma missão de história tradicional, como houve nas DLCs anteriores do Hawkeye e do Black Panther, né? Do Pantera Negra. E aqui o que que diz, galera, ó? O que que a Crystal Dynamics disse aí através do Philippe Therrien, né? Eles não queriam dedicar muita energia a algo que só estivesse numa única plataforma. Então a exclusividade é a culpa, né? Queremos investir nossos esforços em um conteúdo que todos possam desfrutar. Eu entendo isso, tá, galera? Então optamos por gastar muito de nossa energia no ataque a Klau, que está chegando ao mesmo tempo. Realmente essa é uma decisão simples pra nós. Então, ok, tá justificado, tá explicado. O fato do Spider-Man ser um personagem exclusivo, e vocês dedicarem a força de vocês a um personagem exclusivo de uma única plataforma, vocês optaram por lançar um segundo conteúdo, porque esse conteúdo aí, né, segundo o que tá dizendo aqui pra gente, não vai ser exclusivo de uma plataforma, vai ser pra todo mundo. Então eles preferem investir, gastar a energia deles em produzir um conteúdo pra todo mundo, do que focar num personagem, contar uma história de um personagem que é exclusivo de um único console. Isso faz sentido totalmente. Se a Sony tivesse liberado o personagem, ó, beleza, vamos fazer um esquema aí, vocês pagam um pouco a mais, não sei como é que eles fazem os negócios. E pode lançar o Spider-Man em outras plataformas dentro do Marvel Avengers, até porque não ficou tão legal, tá, pessoal? Eu vi lá a gameplay da IGN, não gostei tanto assim, a movimentação do personagem tá estranha, o personagem em si tá estranho, tá? Tá parecendo que é um cara fazendo cosplay de Spider-Man do que o Spider-Man. Se você colocar isso ali do lado da versão da Sony do jogo, do Spider-Man, né, aquela versão da Insomniac, cara, é vergonhoso, tá, tá bem feio, tá bem zoado o Spider-Man, na minha visão, tá, na minha interpretação aqui do que eu vi ali de gameplay, eu achei feio a movimentação, achei zoado. Quando você joga da Insomniac é outra pegada, é lindo, movimentos são perfeitos, são da hora. Então eu não gostei muito já do personagem, só que eu falei, ah, deve ser que compensem com uma historinha maneira, não vai ter história. Então assim, que anunciassem desde o início, ó, só vamos colocar o personagem, só vai ter o Spider-Man. Eu quero jogar com o Spider-Man, eu acredito que eu vá jogar com o Spider-Man se eu tiver tempo, tá, pessoal? Quero upar ele, quero jogar com ele, mas não é por isso que eu vou falar que o personagem tá lindo, tá perfeito, as movimentações estão perfeitas, tá tudo perfeito, que não tá. E não ter uma história, na minha opinião, se tivesse uma história, talvez dava uma compensada, entendeu? No que a gente viu de defeito ali no Spider-Man. Mas enfim, é isso aí. O Spider-Man pode se locomover sobre todo esse conteúdo, mas então lançamos um outro conteúdo ao mesmo tempo que isso, e estará em boa forma em todas as plataformas. Realmente essa foi uma decisão que tem sido assim desde o início. Ok, então dá pra gente entender. Tá explicado, tá justificado. Eu só acho que eles deveriam ter deixado isso claro desde o início. Só isso. Mas ok, eles vão lançar um conteúdo novo, o Spider-Man vai ser inserido no universo desse conteúdo, então quem jogar com o Spider-Man vai tá bem ali, porque vai ver que tá jogando uma nova história também com o personagem. Tá meio que justificado, mas eu acho que o Spider-Man tá bem mal feitinho, tá? E poderia ter sim uma historinha, nem que fosse uma coisa mais simples, mas poderia ter uns levels ali desenvolvidos para o Spider-Man. Mas aí tá explicado. Bom, galera, pra fechar aqui, né, galera, nós temos o Hideki Kamiya falando de novo sobre Scalebound, e ele disse que era um jogo muito ambicioso para o ano de 2014. O que podemos dizer aqui é que se a gente comparar com o Cyberpunk 2077, talvez Scalebound fosse melhor não ter lançado, porque o Cyberpunk também lançou muito cedo pra sua época, né, eles deviam ter lançado eles agora no meio pro final da geração do Xbox Series, talvez eles tivessem tempo de deixar o jogo legal nessa geração, já que na outra não ia dar certo, né, então talvez, né, o Scalebound tinha que ser cancelado pela Microsoft mesmo. A Microsoft não errou em ter cancelado, porque a própria desenvolvedora que trabalha no jogo, a gente já falou aqui no outro vídeo aqui, né, mostramos o Kamiya admitindo que eles não tinham estrutura o suficiente pra poder fazer o jogo, eles não tinham capacidade de desenvolver um jogo tão grandioso quanto era o projeto ambicioso da Microsoft. E aí, o Kamiya disse que hoje seria o ideal fazer, né, ele está de volta pra falar sobre Scalebound, um projeto dos sonhos do diretor, que acabou sendo cancelado pela Microsoft 2017, ele assumiu a culpa, inclusive, recentemente, se tornando uma ferida que nunca cicatrizou completamente pra Kamiya e pra Platinum Games em geral, que pisou na bola com a Microsoft. Se você não dá conta do negócio, você tem que avisar, né, vai começar o projeto, vai fazer o jogo, e aí esperar a Microsoft olhar e ver que está mal feito, pra depois avisar que, ah, não, não dá pra ela cancelar, é sacanagem também da empresa, né, errou também a empresa. Nos últimos dias, Kamiya se desculpou publicamente com a Microsoft não ter conseguido materializar Scalebound, um dos exclusivos mais esperados de todos os tempos pelos fãs de Xbox One em um produto acabado. Ah, o estúdio japonês estava colocando suas mãos em um projeto particularmente bem ambicioso, mas recursos tecnológicos e algumas decisões imprudentes levaram ao cancelamento do título feito pelos autores de Bayonetta e Vanquish. A gente acreditava, eu acreditava na Platinum, tá ligado? Eu achava que a Platinum podia fazer, mas se ela disse que não, ela não conseguia, né, pô, podia na hora que ter avaliado o projeto ali, melhor, sei lá. A gente fala também aqui como leigo, a gente não sabe como é que funciona exatamente essas coisas, né. Mas aí, segundo o diretor, graças às tecnologias modernas do hardware, como a nuvem, onde daí saiu o recente Microsoft Flight Simulator, hoje o Scalebound seria um projeto viável, né. De qualquer forma, deixar de lado o Scalebound foi a melhor escolha, continua Kamiya. E isso permitiu que o estúdio se concentrasse em Nier Automata, que se tornou um dos maiores sucessos de toda a história da Platinum Games. Então, eles trabalharam melhor no projeto deles, uma vez que eles deixaram de lado o trabalho da Microsoft, né. Obviamente, o fato de Scalebound ser um jogo viável em 2021, não significa que a Platinum Games ou qualquer outro estúdio escolhido pela Microsoft esteja trabalhando no título novamente. Pelo que sabemos, trata-se de um projeto que foi posto de lado e que, apesar de que foi o Spencer CEO do Xbox citar, que talvez, num futuro, repense sobre voltar com essa IP, por hora, nada está sendo feito. Então, realmente, a Microsoft não é detentora da IP, da propriedade intelectual do jogo, né, mas não pretende trabalhar com ele, né, galera. Até porque precisa achar estúdios que sejam compatíveis e tudo mais. E os estúdios da Microsoft estão ocupados também. A gente tem que levar isso em consideração. Está todo mundo trabalhando em novos projetos para o futuro. Então, Scalebound acabar ficando de lado aí. E é lamentável isso, né, galera. Mas, pelo menos, agora está tudo esclarecido, né. O Caminha mostrou que a Platinum não era competente o suficiente para fazer o jogo. A Microsoft cancelou. Todo mundo caiu de pau. Não quis saber de quem era a culpa, né. Atacou pra caraca a Microsoft, dizendo que era incompetente, que era isso, era aquilo. E, na verdade, a Microsoft assumiu a culpa sozinha quando, na verdade, muito parte da... A maioria, né, a maior parte da culpa estava com o estúdio aí do Hideki Caminha. Beleza? Galera, basicamente, isso aqui é o vídeo de hoje. Ficou um pouquinho longo aí, mas eu espero que vocês gostem e deixem também o comentário de vocês, tá bom? Se você curte o conteúdo, deixa aquele like maneiro também. Não esquece de se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Valeu e falou!